Mais de 140 jogos, feito aquilo que lhe compete, como equipa mais forte, Royce, cagava ali a tentar inventar espaço, o Kevin Grosskreutz, agora vem jogado, pode assistir, cá está, pode ser e vai ser, e é mesmo o primeiro, marcado por Ciro Imobile. Bela jogada da equipa visitante, o Borussia Dortmund coloca-se na frente com o tento de Ciro Imobile. É inteiramente aceitável para o desenrolar da partida, ali uma troca, direi quase um rendilhado, repara, este conjunto de passos, a certeza à precisão, aqui o 1-2, muito bem feito, e Kevin Grosskreutz põe para Shinji Kagawa e encosta só este bom finalizador italiano, que é Ciro Imobile, ali a conseguir marcar o seu golo. natural da campanha de Torre Anunziata, aí está o golo de Ciro Imobile, a fazer o tento de Raskowski em cima do risco, e continua, é sempre ali um trafo complicado, não há autostrada, são todas as ruas estreitas, naquela zona de andamento. E vamos ver o que é que consegue Shinji Kagawa. Pé esquerdo, a levantar. O jogo tentou ali, subotidos, levantar a bola. Dos oitavos de final, portanto, ficar entre os melhores 16, para já vem-se por 2-0, se bem que o Santo Paulo tem entrado muito melhor nesta segunda parte. Atenção agora a Sócrates, e um lance algo estranho. Ficam a fazer aqui a zona central. Atenção agora. Cá está o passe ao Imobile, e não acerta na baliza. Cá está a jogada, Kagawa a soltar muito bem, e na verdade um jogador com dois excelentes pés jogando, disse-lhe há muitos anos atrás, como lhe referi, temporada 2001-2002, o Dortmund empatou em casa com o Santo Paulo, mas veio também aqui ganhar, na altura, por 2-1. Portanto, o Imobile ali a fazer uma ajeneira. O Bayern passou 7. Apareceu por fora de jogo, e o Hamburgo passou dos últimos anos, afinal, e... Tomás Müller só descansou a sua equipa já, aos 7h23. Agora fora de jogo aqui, Shinji Kagawa. Portanto, aos 120 mais 3 de compensação, Tomás Müller a arrumar. Kevin Grosskreutz. Sócrates. A primeira vez Kevin Grosskreutz. E o atraso para... Filipe Tausner. Mal, e vai ser o terceiro. Vamos ver se é ou não. Shinji Kagawa não perdoa. 3-0. Kagawa. Um erro grave de Filipe Tausner. E toda a tranquilidade do mundo para este artista da bola, de olhos rasgados, nascido no Japão, que faz com grande facilidade o 3-0. E o assunto está arrumado. O Borussia Dortmund. Repara aqui. Ali vê a mão. Ali, bola muito bem dominada. Morreu logo ali. Ficou a jogada. E depois escolhe o lado. Coloca. Parece fácil. Como lhe dizia, como no tal golo de Marco Reus. De maneira como ele dominou a bola. E depois aqui escolheu o lado. Só precisa de entrar na baliza. Não precisa de ser junto ao posto. É preciso desviar do guarda-rede. Como dizia o grande... Dos quatro jogos que ainda se estão a discutir. Dois praticamente decididos. Estamos muito próximos do final. Ainda vai colocar a Adirene Ramos. Para entrar... Para o lugar de Shinji Kagawa. Boa exibição dos japoneses. Coroada com aquele golo com muita calma. Aproveitar a asneira. E em campo o antigo ponta-de-lança do Herta de Barão.